e aí galerinha beleza mais um por dentro da garagem agora o por dentro da garagem vai ser diferente é mostrar um brinquedinho vou fazer primeiro o primeiro como é que eu posso falar em português esqueci em português é ligar o motor pela primeira vez né foi estar nesse brinquedinho aqui né vamos brincar com esse mocinho fazer a mistura do combustível primeiramente que é 25 por um que eles chamam aqui óleo dois tempos e gasolina que ele é o dois tempos e gasolina ele é tipo HPI né só que é não é um HPI ele é o ele compete com HPI é uma fábrica paralela sei lá um uma imitação do HPI dos bajas né vou virar a capa dele e mostrar o tamanho do motor é um 30.1 cilindrada né 30.1 cilindrada deixa eu ver aqui ó mistura deixa eu ver a mistura misturador muito bom já vem a mistura aqui eu tenho que achar um galão que são 400 ml para um galão deixa eu ver se eu acho um galão de combustível aqui tem um galão de combustível aqui não sei onde que eu quero na minha bagunça só um pouquinho eu tenho eu tenho que uso no trator eu não sei quanto é que eu tenho aqui deixa eu ver isso aqui não marca mas eu devo ter aqui um galão devo ter um galão aqui deixa eu pegar um recipiente para um pouquinho aí vou lá em cima voltei voltamos galão vou usar um galão de leite porque o outro não sei onde está vou tirar aqui que eu lavei vou fazer logo essa mistura de óleo e botar o óleo primeiro né obviamente porque é mais melhor de bom eu tenho aqui 400 ml vou usar esse aberto aqui para não sujar o outro vou fazer a mistura Dá uma limpadinha aqui, né? 400 ml É óleo, velho É óleo pra caramba Olha a quantidade de óleo, 400 ml pra um galão Aqui é um galão Certo? Aqui é um galão Será que vai dar um gabão? Quase deu um galão, mas vamos fazer, né? Acho que eu tenho um restante de combustível aqui. Não vou completar, né? Vou fazer um galão. Nossa! Caramba, bicho! Quero sujar meu nome de gasolina. Aqui. Desce a mistura. Ok? Agora vamos colocar no carro. Vamos colocar no carro. Pronto. Mais um tanque. As baterias para o controle. São oito baterias, acho que é. Bom, tem uma polêmica aí. Do MotoGP. Campeonato. Que o Valentino Rossi chutou o Marco Marques. Cara, bicho! Chutou, velho. Na minha cabeça, assim, nos vídeos que eu vi lá, ele chutou. Eu não assisti a corrida ainda porque foi gravada. Eu não quero assistir ainda agora não porque eu preciso fazer algumas coisas antes. Mas eu vou assistir a corrida e vou tirando minhas conclusões. Mas já tirando a minha conclusão adiantada, eu vou dizer uma coisa a você. Vale é o cara. Agora, então, quem acha ruim, que ache, velho. Controle ligado. 27.000 MHz. Então, vamos ligar o carro agora. Primeiro você liga o controle. Depois você liga o carro. O carro liga aqui na lateral. Pegando. Vou fazer aqui a bomba. A bomba. Fazer a bomba, né? Para o combustível vir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Um, dois, três, cinco! So, um, dois, três, sete. Olha só, delito. Um, dois, três, sete, sete, sete. O ARK, um One, dois, três. Se inscreva no canal 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 E aí 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 ok eu vou terminar de regular ele vai encerrar o vídeo aqui quando ele estiver pronto andando legal beleza faço outro vídeo pra vocês tranquilo valeu é o próximo vídeo essa é a edição na por dentro da garagem valeu é mais